Eu vou responder o que a gente responde antes de cada show, sempre e nunca. Ai, caraca, difícil. Punk rock. Estamos em pandemia, né? Então, estúdio. Chapada. Praia ou Chapada, com certeza, Chapada. Ai, se eu não fosse artista, seria talvez mecânico. Ai, eu com certeza vou ter que escolher Pokémon no lugar de Dragon Ball Z. Eu, entre discos ou livros, eu vou sempre ser mais dos discos. Com certeza, Cidade do México, porque Cidade do México não tem tanto prédio alto. Isso significa que você consegue enxergar o céu. Psicodália. É uma delícia, tá no meio da natureza, não tem nada igual. É aquela música Depois do Prazer, que é uma coisa maravilhosa e impecável, que eu acho que é do Só Pra Contrariar, né? Então, eu vou pro Só Pra Contrariar, com certeza. Eu sou bem mais pego pelo Pagodão. Tenho medo do efeito borboleta, então eu prefiro ir pro futuro. Eu queria logo sentir o momento de ter filho, ou filha. Eu quero ir pro Botanqui请ar. Tchau.